Vem aí a seleção dos Estados Unidos para enfrentar a seleção de Gana aqui na Arena das Dunas. Dois helicópteros dando cobertura em cima, olha só o quartel do exército aí dentro daquilo, está parado. O Juscelino aqui resistindo tudo. O jogo agora às 19 horas contra a seleção de Gana na Arena das Dunas. O jogo agora três helicópteros dando segurança à seleção dos Estados Unidos. A seleção dos Estados Unidos para o Brasil. O que é isso? Continua bloqueado ainda o trânsito aqui na BR-101. Daqui a pouquinho a seleção de Gana.